Olá, é o Sr. Anderson e neste vídeo vou falar sobre o cérebro, estrutura e funções. Lembre-se, estrutura é de que é feito e função é o que faz. Às vezes nos referimos a isso como anatomia ou estrutura e fisiologia ou função. E percorreremos 17 estruturas diferentes do cérebro e mostraremos o plano básico dele. E você estará usando o seu cérebro para processar isso tudo. Que tipo de organismos tem cérebros? Os animais, eles usam nervos, tem músculos para se mover, portanto tem que organizar esse movimento e usam um cérebro para isso. Se olharmos as duas estruturas básicas dos animais, alguns tem simetria radial, ou seja, são construídos como se fossem um pneu, e alguns tem simetria bilateral, por exemplo, como um tigre. Se passamos uma linha pelo meio do tigre, teremos um lado direito e um lado esquerdo. E haverá uma frente e uma traseira, bastante claras. Quando adquirimos simetria lateral, tivemos que organizar esse movimento. Este é um plano de corpo simplificado. Este animal vai andar para a direita. Para fazer isso, tem que usar informação. Chamamos isso de informação sensorial usando neurônios. Bem agora, você está recebendo informação sensorial de seus olhos, seus ouvidos, e então dentro do seu cérebro você vai integrar essa informação, fazê-la ter sentido. Então você decidirá o que fazer ou como usar essa informação que recebeu. Então temos esse ciclo de nervos motores a partir de neurônios. Este ciclo em organismos simples nos mostra como isto funciona em nosso cérebro. Se olharmos estes cérebros primitivos, vemos estas quatro bolotas. A primeira não é bem uma bolota, mas a medula espinhal. Temos o cérebro posterior, o central e o anterior. E essa estrutura é consistente em todos os animais. O cérebro de um tubarão, por exemplo, é bem parecido com esta base. A medula espinhal e os três segmentos de cérebro existem aqui. É importante saber, quanto mais próximo a medula espinhal, mais básicas são as funções, como manutenção dos batimentos do coração, da circulação, da digestão e por aí vai. Mas quando o tubarão resolve atacar ou tem algum tipo de resposta mais emocional, estaremos no cérebro posterior. Olhando para o embrião humano, o cérebro é muito parecido também. Nossos embriões têm a medula espinhal e os cérebros posterior, médio e anterior. Mas durante a gravidez, o cérebro do feto muda radicalmente. Aqui está o cérebro de um adulto. Há também a medula espinhal, o cérebro posterior e o cérebro médio. Mas veja o que aconteceu com o cérebro anterior, como ele fica grande. E é onde estão as nossas emoções, memórias e tudo quanto é pensamento que associamos ao cérebro. Então, vamos à anatomia do cérebro. São 17 áreas que vamos explorar. Vamos ver quais são, onde estão e o que fazem. Olhando o plano básico do cérebro, há quatro itens que saltam aos olhos. Vemos o tronco cerebral, o cerebelo, que fica atrás da cabeça. Os olhos estão por aqui na frente. Aí temos o tálamo, o hipotálamo e o cérebro em si, que é a porção dominante. Comecemos com o tronco cerebral, que é quebrado em três partes diferentes. O bulbo, a ponte e o cérebro médio, ou mesencefalo. Essas três estruturas fazem parte do tronco. E o que ele faz? Bem, duas coisas. A primeira são as necessidades realmente fundamentais, como respiração, circulação e digestão, deglutição e por aí. O tronco controla tudo isso e, se for danificado, seria catastrófico para o indivíduo. Além disso, o tronco transmite informações de sensações ao cérebro e responde com ordens de movimentação de volta. O tronco é importante para filtrar e encaminhar estas ordens para onde são necessárias. Além do tronco e atrás dele, há o cerebelo, cuja função é controle motor. Se você faz esportes, é o cerebelo que dá a você a coordenação. Também lhe dá a memória motora. Depois que você aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo, o fato de você lembrar-se como faz, é o cerebelo em ação. Subindo mais, temos o tálamo, que fica bem acima do tronco. A melhor analogia é a de um roteador. Ele classifica dados e os manda onde são necessários. Abaixo do tálamo, há o hipotálamo, esta pequena estrutura que tem grande importância. Fica bem acima do céu da boca e é responsável pela homeostase, como a regulagem da temperatura do corpo e o equilíbrio das substâncias do corpo em geral. Além dos ritmos circadianos, de 24 horas. Abaixo do hipotálamo, existe a glândula pituitária. Sua parte de trás é tecnicamente parte do cérebro e atua liberando hormônios para o corpo, como os que regulam o equilíbrio de água pelo corpo afora. Para cima do tálamo, está o cérebro em si. A grande função do cérebro é integração, ou fazer sentido de todos os dados que entram. Do que é feito o cérebro, de neurônios, bilhões deles. E bilhões de bilhões de sinapses ou conexões entre esses neurônios. É assim que tiramos sentido dos dados que chegam a nós. Se você olhar para esta imagem agora, preste atenção nessa parede de tijolos e vou mostrar outras imagens, como esta, e esta, e esta. E o que sabemos é que o seu cérebro integra estas imagens à medida que as recebe. Antigamente o cérebro era uma caixa preta, mas hoje... Podemos usar uma imagem de ressonância magnética e o que vemos aqui é um cérebro em ação. O mesmo estudo foi feito com várias pessoas e ao mostrar a elas algo neutro, como uma parede de tijolos, então um gatinho, depois sujeira e depois um cachorrinho, podemos ver, enquanto as imagens estão acontecendo, como o sangue flui no cérebro. E podemos então ver para onde vai o sangue e qual parte do cérebro é acionada, o que ela faz e qual é a sua função. Então, quando olhamos para o cérebro, cada figura mostrada é uma imagem. E o olho é aqui. Mas se rodarmos a imagem em 90 graus e olharmos o cérebro por cima, perceberemos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Eles são ligados ao meio com algo chamado corpo caloso, que é uma conexão de nervos entre os dois hemisférios. Nós tendemos a usar lateralização. Há coisas que preferimos deixar do lado esquerdo do cérebro, como raciocínio matemático, lógica, e coisas que pomos do lado direito, como reconhecimento facial. Mas podemos facilmente transferir as coisas de um lado para o outro. E você poderia cortar o hemisfério do seu cérebro e continuar a usar o seu cérebro quase que normalmente. Se descermos para baixo do corpo caloso, acharemos diversos núcleos, ou neurônios próximos uns dos outros, que têm a mesma função. Todos esses núcleos juntos formam os gânglios basais. Isso fica debaixo do corpo caloso. E o que eles fazem? Há dúvidas sobre isso entre os cientistas, mas eles têm a ver com o nosso controle motor. Alguém com doença de Parkinson, por exemplo, tem problemas nos gânglios basais. Indo mais para cima no cérebro, chegamos ao córtex cerebral, que forma 80% do cérebro, ou quase tudo, e é dividido nesses quatro grandes lobos. O lobo frontal tem uma função executiva. É como se fosse o patrão do cérebro. Opera com controle emocional. Alguém com problemas no lobo frontal apresenta enormes mudanças de emoção. Depois do lobo frontal, há o parietal, que controla praticamente as sensações. É no parietal que interagimos com o nosso ambiente. Mais para trás, há o ocipital, cuja principal função é nos ajudar a ver. E do lado, há o lobo temporal, que é importante para linguagem, audição e memória. Esses lobos têm cada um uma espécie de especialização, conforme você pode ver nos ícones da figura. Dentro da zona parietal, achamos uma área bastante importante, o córtex somato sensorial, onde a informação sensorial entra no cérebro. Do outro lado, temos o córtex motor. Lembrando-se daquele bichinho no início do vídeo, temos sensações entrando e ordens motoras saindo. Esta, então, é uma central de integração em que decidimos o que fazer com as sensações que entram no cérebro. Agora, se olharmos essa central de sensações no córtex somato sensorial e a mapearmos, descobriremos que usamos uma grande quantidade do poder cerebral para coisas como nossos dedos, língua, lábios. Em outras palavras, usando muito maior quantidade de nervos nas sensações de nossos dedos do que, por exemplo, nas sensações de nossas costas. Não temos tantos terminais nervosos lá. Podemos também usar a ressonância para determinar de que lugares do cérebro essas coisas vêm, como fala, cheiro, audição. Mas no futuro, vamos ficar cada vez mais conhecedores de onde ficam os processos cerebrais. Nesse outro pequeno filme, mostramos como fazer um cérebro de massinha de modelar. Então, quem quiser tentar fazer um cérebro de massinha de modelar, é só passar lá na barraquinha do cérebro, onde nós vamos ter massinha de modelar, para vocês fazerem algumas dessas circunvoluções que vocês estão vendo aí. Música 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 Música